Oi queridos alunos chegamos na questão número 113 FCC técnico judiciário área administrativa 2012 TRF segunda região Veja o anunciado Suponha que no dia 15 de janeiro de 2011, um sábado, Raul recebeu o seguinte e-mail de um amigo Este é um mês especial, pois tem 5 sábados, 5 domingos e 5 segundas-feiras e isto só ocorrerá novamente daqui a 823 anos Repasse esta mensagem para mais de 10 pessoas e dentro de alguns dias você receberá uma boa notícia Tendo em vista que é aficionado em matemática, Raul não passou tal mensagem, pois após alguns cálculos, constatou que a afirmação na mensagem era falsa Assim sendo, lembrando que os anos bissextos são números múltiplos de 4, Raul pôde concluir corretamente que o próximo ano em que a ocorrência de 5 sábados, 5 domingos e 5 segundas-feiras Acontecerá no mês de janeiro, será em... Vamos à solução Solução Bem, a questão diz que o dia 15 de janeiro de 2011 ocorreu num sábado Então nós temos que 15, 15 de janeiro de 2011, de 2011 Isso aconteceu num sábado Isso aconteceu num sábado Bem, eu quero saber quando ocorrerá isso novamente Quando ocorrerá isso novamente Quando 15 de janeiro vai ocorrer um sábado, em que ano será? Bem, você sabe que os dias da semana são... Vamos escrever aqui, ó Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado E domingo E eu pergunto, quando vai ocorrer? Novamente, 15 de janeiro, quando vai cair no sábado? Vamos andando, ano a ano Vamos fazer, ó Por exemplo, o dia 15 de janeiro de 2012 Vai cair em que dia? Bem, de 15 de janeiro de 2011 para 15 de janeiro de 2012 Nós temos um ano Ora, de 2011 para 2012, como é 15 de janeiro Nesse intervalo de tempo, passaram 365 dias Se você pegar 365 e dividir por 7 Pois são 7 dias na semana Você terá 5 vezes 7 dá 35 para 36, 1 Baixo 5 15 por 7 dá 2 27, 14 para 15, 1 Dá 52 semanas completas de 7 dias E ainda sobra um dia Isso significa que em 2012, como temos 365 dias O dia da semana vai pular um dia para frente Pois sobra um Então, em 2012, 15 de janeiro, cairá no domingo Eu estou perguntando qual vai ser o ano que vai cair no sábado novamente Então, não é 15 de janeiro de 2012 Aí eu pergunto, então 15 de janeiro De 2013 15 de janeiro de 2013 Vai cair que dia Bem, do dia 15 de janeiro de 2012 para 15 de janeiro de 2013 Nós teremos um ano Só que como 2012 é um ano bissexto Ele tem um dia a mais Então, neste ano, teremos 366 dias Se você pegar 366 e dividir por 7 Você vai dar 5 5 vezes 7 dá 35 Para 36, 1 Baixa 6 16 por 7 dá 2 2 vezes 7, 14 Para 16, 2 Isso quer dizer que neste ano que passou de 366 dias Como tem em resto 2 O dia da semana vai pular 2 dias para frente Era no domingo Então, pula segunda-feira Vai cair numa terça-feira Então, em 2013 Cai numa terça-feira Cai numa terça-feira Ora Então, vamos ver Qual é o dia que eu quero Eu quero que caia no sábado, né Bem, até agora Não caiu Vamos ver 15 de janeiro de 2014 15 de janeiro de 2014 De 2013 para 2014 15 de janeiro Passou um ano de 365 dias Como o resto aqui foi 1 Como o resto foi 1 Vai um dia para a semana Logo, vai cairá numa quarta-feira Caiu numa quarta-feira Caiu numa quarta-feira Eu quero saber quando vai cair de novo Num sábado Então, vamos ver 15 de janeiro de 2015 De 2014 para 2015 Como são anos normais Temos aqui 365 dias Então, o resto vai ser 1 Então, vai um dia para a semana Logo, cairá numa quinta-feira Ainda não caiu no sábado Vamos ver 15 de janeiro De 2016 Bem, 15 de janeiro de 2016 Teremos De 2015 para 2016 Nós temos um ano aqui E um ano normal Porque estamos em janeiro Um ano de 365 dias Então, vai um dia para a frente Vai cair numa sexta-feira E agora 15 de janeiro De 2017 Agora, cuidado De 15 de janeiro de 2016 Para 15 de janeiro de 2017 Passou um ano Mas como 2016 é um ano bissexto Este ano que passou Tem 366 dias Então, o resto aqui seria 2 Então, vai dois dias para a frente Era a sexta Dois dias para a frente Vai para domingo Eu quero saber qual dia Que vai cair num sábado Vamos ver 15 15 de janeiro De 2018 De 15 de janeiro de 2017 Para 15 de janeiro de 2018 Nós temos um ano com 365 dias Então, como são anos normais 365 dias Vai um dia para a frente Então, vai cair numa segunda-feira Eu quero saber quando é que cair num sábado Então, vamos continuar aqui Vamos ver 15 De janeiro De 2019 De 15 de janeiro de 2018 Para 15 de janeiro de 2019 Nós vamos ter um ano de 365 dias Então, vai um dia para a frente Vai cair numa terça-feira Eu quero saber quando é que cair novamente num sábado Então, vamos lá 15 De janeiro De 2020 De 15 de janeiro de 2019 Para 15 de janeiro de 2020 Nós temos um ano de 365 dias Então, vai um dia para a frente Vai cair numa quarta-feira Ora, então, agora vamos para 15 de janeiro De 2021 De 15 de janeiro de 2020 Para 15 de janeiro de 2021 Como 2020 foi o ano bissexto Nós temos aqui um ano com 366 dias Opa Então, aqui o resto é 2 Então, vai ter que ter 2 dias para a frente Era a quarta-feira 2 dias para a frente Vai pular a quinta Vai cair numa sexta-feira E vamos ver agora 15 De janeiro De 2022 De 15 de janeiro de 2021 Para 15 de janeiro de 2022 São 2 anos normais De 365 dias Então, o resto é 1 Vai um dia para a frente Era sexta-feira Logo em 2022 Vai um dia para a frente Vai cair num sábado Ora, então 15 de janeiro de 2022 Cai num sábado Ora, se cair num sábado Será um ano com 5 sábados 5 domingos 5 segunda-feiras Então, a alternativa correta 15 de janeiro de 2022 Em 2022 Teremos novamente Essa situação Logo, a alternativa correta Será a alternativa Da letra A Questão 113 Letra A Espero que você tenha acompanhado Uma boa sorte para você E até a próxima questão Obrigado, até lá Tchau